E aí pessoal do Kauai, TikTok e Instagram, tô eu aqui novamente com mais uma dica de filmes pra vocês. E agora com esse aqui, ó, passagem. Um filme com Jennifer Lawrence, um filme da Apple TV. E como assim eu sou hidrado nessa atriz aqui, que eu acho que é uma das atrizes mais promissoras da nova geração de Hollywood? Vou deixar essa dica aqui pra vocês. O filme fala sobre Lisa, que é o papel de Jennifer Lawrence, que é uma saudada do Afeganistão, que sofre uma lesão cerebral psicológica. No qual ela volta da guerra e é o processo dela de adaptação à vida dela normal depois de estar na guerra do Afeganistão. É bem interessante. O filme começa meio escuro, assim, sombrio. Ela começa a ter uns sonhos, mas depois ela vai morar com a família dela. E vai se adaptar, é a adaptação exatamente dessa volta dela depois de estar na guerra. Então pessoal, vou deixar o nome aqui, ó, em inglês, tá? Casuay. E o nome em português é Passagem, como já coloquei no começo. Está disponível na Apple TV. Não deixem lá de assistir, tá? Casuay ou Passagem em português com Jennifer Lawrence. Um filme que, tipo assim, só de já ter ela, já pra mim já garante tudo. Então eu vou tentar colocar um clipezinho, um trailer dele, quando terminar. Falou, pessoal. Mais uma dica aqui de Tem, no Kawaii, no TikTok e no Instagram pra vocês. Aquele beijão e até a próxima, pessoal. E aí, você tá bom? E aí, você tá bom? E aí, se você ficar escuro, eu vou ficar escuro, ok? Sim. Sim. Como eu faço isso? Tudo bem, o que é isso? Bem, eu vou ficar aqui. Eu não tenho amor, não sei. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Não é o mesmo.